Estamos vivendo uma noite incrível, Natal em família, envolvendo todas as crianças de educação infantil nesse espaço da nossa instituição. Um momento mágico, um momento de muita emoção, de muita alegria, de integração e celebração do ano letivo da educação infantil. Lembrando também que neste dia nós tivemos uma notícia fantástica. As nossas meninas do voleibol sagraram-se campeãs sul-americanas do voleibol feminino, 12 a 14 anos. Por isso é uma noite de comemoração, de aplauso, de emoção, de alegria, por tantas coisas boas que acontecem diariamente nesta instituição de ensino Colégio Santa Rosa. A cidade de sonho se espalha no ar, pessoas se olham com brilho no olhar, a gente já sente chegando o Natal, é tempo de amor, todo mundo é igual. Os velhos amigos irão se abraçar, os desconhecidos irão se falar, e quem for criança vai olhar pro céu, fazendo o pedido do velho Noel. Se a gente é capaz de espalhar alegria, se a gente é capaz de toda essa magia, eu tenho certeza que a gente podia fazer com que fosse Natal todo dia. Se a gente é capaz de fazer com que fosse Natal todo dia. Um jeito mais manso de ser e falar, mais calma, mais tempo pra gente se dar, me diz porque só no Natal é assim, que bom se ele nunca tivesse mais fim. Que o Natal comece com seu coração, que seja pra todos sem ter distinção, um gesto, um sorriso, um abraço, o que for, o melhor presente. Se a gente é capaz de espalhar alegria, se a gente é capaz de toda essa magia, Eu tenho certeza que a gente podia fazer com que fosse Natal todo dia. Natal todo dia. Natal todo dia. Natal todo dia. Deve haver um lugar dentro do seu coração Onde há paz nele mais que uma lembrança Sem a luz que ela traz já nem se consegue mais Encontrar o caminho da esperança Sinta, chega o tempo de enxugar o branco dos homens Se fazendo irmão e estendendo a mão Sou amor, mudou o que já se fez E a força, a paz, junta a todos outra vez Venha, já é hora de acender a chama da vida E fazer a terra inteira feliz Se você for capaz de soltar a sua voz Deve então começar, outros vão te acompanhar E cantar com harmonia e esperança Desde que esse canto Lave o branco do mundo Pra trazer perdão E dividir o pão Só o amor, mudou o que já se fez E a força, a paz, junta a todos outra vez Venha, já é hora de acender a chama da vida E fazer a terra inteira feliz Quanto a dor e o sofrimento em volta a gente ainda tem Pra manter a fé e o sonho dos que ainda vêm A lição pro futuro Vem da alma e do coração Pra buscar a paz, não olhar pra trás Só o amor Se você for capaz de soltar a sua voz Outros vão te acompanhar E cantar com harmonia e esperança Desde que esse canto Lave o branco do mundo Pra trazer perdão E dividir o pão Só o amor, mudou o que já se fez E a força, a paz, junta a todos outra vez Venha, já é hora de acender a chama da vida E fazer a terra inteira feliz Só o amor, mudou o que já se fez E a força, a paz, junta a todos outra vez E a força, a paz, junta a todos outra vez Venha, já é hora de acender a chama da vida E fazer a terra inteira feliz Só o amor, mudou o que já se fez E a força, a paz, junta a todos outra vez E a força, a paz, junta a todos outra vez Venha, já é hora de acender a chama da vida E fazer a terra inteira feliz Venha, já é hora de acender a chama da vida E fazer a terra inteira feliz Nessa noite tão maravilhosa que estamos reunidos aqui como Família Santa Rosa Celebrando nosso Natal em Família Acolhemos cada família que chega até a nossa instituição Especialmente as famílias do Colégio Santa Rosa Os familiares, as crianças que vão se apresentar Pra gente celebrar juntos Esse tempo tão bonito, tão profundo e de muita fé Que é o Santo Natal Que o Menino Deus abençoe cada família Possa nascer em cada coração Trazendo paz, harmonia Nos lares das nossas famílias E desejo a todos um abençoado fraterno Natal E um próspero ano novo Cheio de muita, muita paz pra todos nós O futuro é uma questão de escolha Essa escolha começa com nossos pais Antes de darmos o primeiro passo Na relação com outros seres humanos Nas brincadeiras que temos E nos lugares onde estamos E são estes momentos Que despertam para diferentes possibilidades Colégio Santa Rosa Futuros brilhantes de geração em geração Do berçário ao terceirão Matrículas abertas